O preço do litro da gasolina continua baixando em Manaus, mas o sindicato dos donos de postos de combustíveis já afirmou que o preço pode sofrer reajuste a partir do mês que vem. Anderson trabalha como taxista e sentiu no bolso a diferença de preços. Hoje em dia já está dando para a gente trabalhar com mais calma, né? Antigamente, com o valor de R$ 5,00, não estava dando muito para a gente fazer o capital de giro, né? É, mas quem sai para abastecer nem sempre encontra a redução repassada aos donos dos postos de combustíveis. Em alguns postos, como este no São Jorge, o preço do litro da gasolina está a R$ 3,49, mas em alguns, na periferia, é possível encontrar até de R$ 3,39. O valor do litro da gasolina tem reduzido nos últimos dois meses. A diferença tem chegado a muitos postos a R$ 1,50. Mas para o sindicato dos donos de postos de combustíveis, tudo isso não passa de uma promoção de início de ano. Você percebe que não tem trânsito na cidade. Com isso, a venda cai. As distribuidoras fazem um acordo com os postos de gasolina para abrir mão de uma parte do lucro, a fim de trazer volume de volta, capital cliente que foi embora, ficar fiel ao seu posto. Mas a maioria dos empresários prefere dar um desconto ao consumidor. E eles, claro, adoram. Ah, difícil, difícil. Você botava R$ 50,00 de gasolina, você não via nem o ponteiro mexer. Agora mudou alguma coisa. Dá para sair, passear. Dá para passear agora com a família, dá para viajar. Pois é, e por falar em gasolina, os deputados amazonenses gastaram mais de R$ 1 milhão em combustíveis no ano passado. É isso mesmo. O valor é suficiente para comprar 271 mil litros de gasolina ao preço atual de R$ 3,69. Em um carro popular, por exemplo, tanto combustível assim daria para dar 81 voltas na terra. O maior gastão foi o deputado Platini Soares, do PV, que usou R$ 95 mil somente com combustíveis. O mais econômico foi Sabarrez, do PR, que usou R$ 9 mil. No carnaval, o bailado dos mestres salas e porta-bandeiras encanta quem acompanha os desfiles das escolas de samba. Hoje, eu e o cinegrafista Daniel Mello fomos acompanhar os preparativos de alguns deles para o carnaval desse ano. Veja na reportagem. Beleza, simpatia e graça. Eles estão entre os personagens do samba mais esperados nos desfiles de carnaval. É aqui, nessa passarela, que os casais de mestre sala e porta-bandeira mostram toda a beleza e graciosidade nos desfiles das escolas de samba. E o coração vai a mil, viu? Porque eles se apresentam para um público de mais de 200 mil pessoas. Para alcançar nota 10 na avenida, é preciso ter disciplina, superação e, é claro, suar a camisa. E por que não suar a camisa da escola de samba de paixão em um dos mais belos cartões postais de Manaus? Nada mal, não é mesmo? Na Praia da Ponta Negra, a Sílvia e o Estânio têm treinamento funcional para ganhar condicionamento físico e aguentar o pique na passarela com o pavilhão da Andanças de Cigano. Então a gente tem que ter esse funcional, essa parte de preparo físico, né? Academia, não só academia, ensaiar na areia, né? Para aguentar a fantasia, né? Essa preparação toda, esses desgastes, né? Muitas vezes a gente deixa a nossa família para estar fazendo ensaios, né? Essas programações. Então, tudo fica muito gratificante. Já na Verde Rosa, a responsabilidade de carregar o pavilhão é de Anique Senna e Gleidson Lessa. Ele tem 17 anos de desfile como mestre sala, já passou por cinco escolas do Grupo Especial de Manaus e diz que ainda sente a mesma emoção a cada entrada no sambódromo. É um momento que eu esqueço todos os meus problemas. A gente vive uma fantasia de ser um rei e uma rainha. Ela, uma veterana do samba, vai para o 15º desfile carregando um pavilhão. Já passou por escolas como a Sem Compromisso, o Reino Unido da Liberdade e agora a Vitória Regia. A Porta Bandeira, com o maior tempo de atividade em desfile esse ano, pretende se despedir da passarela do samba. Tenho que dar a vez para outras meninas que também têm esse sonho. Eu penso assim. Então, eu penso que a minha carreira encerra em 2019. Eu acho que vão ter lágrimas nessa avenida esse ano, hein? Será? Despedidas para uns, novos ciclos para outros. Aos 18 anos de idade, Leandra Gomes estreia como primeira porta-bandeira no Grupo Especial de Manaus. Em uma das maiores escolas, a mocidade independente já aparecida. A menina, que carrega uma grande responsabilidade, promete brilhar na avenida. Pode esperar que eu vou dar um show. Eu vou dar... eu vou... O meu nome, assim, está em jogo, né? Então, eu vou fazer juiz ao meu nome, ao nome da Aparecida, carregar meu pavilhão. E é isso. Eu vou arrasar. O mestre Sala, veterano, com mais de 10 anos na função, enche a parceira de elogios. Quando ela pegou a roupa e eu senti a mão dela, pronto. Não precisou daquela situação de ficar meses ensaiando, de, ah, vamos deixar para apresentar ela quando já estiver preparada. Não, ela já tem o lado dela, que é o lado profissional. E que chegue o mês de março e venha o carnaval para que possamos apreciar com emoção os personagens que estão entre os mais belos da passarela do samba. Que venha o carnaval. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e pelo nosso Instagram TV em Tempo online. Muito obrigada pela companhia. Eu entro de férias essa semana, mas a gente volta a se encontrar daqui a 15 dias. Um ótimo fim de semana a todos. Até a volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri